Vai abrindo caminhos, conquistando corações Vai levando esperança, anunciando soluções Vai quebrando barreiras, vai seguindo, vai vencendo Eu sei que vai, vai que o povo está contigo Agora a história é outra, agora é 12 Vai abrindo caminhos, conquistando corações Vai levando esperança, anunciando soluções Vai quebrando barreiras, vai seguindo, vai vencendo Eu sei que vai, vai que o povo está contigo Vote no 12 agora, esse é o voto da vitória É com ele que eu vou Humberto Leite, meu prefeito, o voto livre de verdade Beija-flor é juventude, é liberdade Agora é 12 Vote no 12 agora, é o 12 com certeza É o voto da vitória, o meu voto é no 12 É no 12 agora, pra mudar a nossa história Humberto Leite, Faustino O voto livre de verdade, o 12 é o voto da vitória Vai abrindo caminhos, conquistando corações Vai levando esperança, anunciando soluções Vai quebrando barreiras, vai seguindo, vai vencendo Eu sei que vai, vai que o povo está contigo Vote no 12 agora, esse é o voto da vitória É com ele que eu vou Humberto Leite, meu prefeito, o voto livre de verdade Beija-flor é juventude, é liberdade Agora é 12 Vote no 12 agora, é o 12 com certeza É o voto da vitória, o meu voto é no 12 É no 12 agora, pra mudar a nossa história Humberto Leite, Faustino O voto livre de verdade, o 12 é o voto da vitória Agora é 12 É 12 agora, pode confirmar, pode confirmar 12, é 12 agora Humberto Leite, Faustino O voto livre de verdade, o 12 é o voto da vitória Humberto Leite, Faustino, é 12 Em Humberto Leite, eu vou votar Agora é 12, 12, eu disse 12, 12 Humberto Leite, pra governar Eu voto 12, 12, eu voto 12 No 12 eu vou votar É isso aí, Santo Antônio de Jesus No dia 7 de outubro, vote Humberto Leite Vote 12 Agora é 12 Chegou a eleição, tá na hora de votar Em Humberto e Faustino, pra cidade melhorar Nosso povo já cansou, tá na hora de mudar Humberto Leite, pra prefeito, nesse você pode confiar Humberto Leite e Faustino, é com eles que eu vou Com o apoio do povo e a força do beijo Já foi, chegou a hora da mudança Dessa vez é pra valer Com Humberto Leite, essa cidade vai crescer Agora é 12 pra valer Humberto Leite, eu vou votar Agora é 12, 12, eu disse 12, 12 Humberto Leite, pra governar Eu voto 12, 12, eu voto 12 No 12 eu vou votar Vamos nessa, Santo Antônio de Jesus Todos juntos, todos juntos com Humberto Leite e Faustino É 12, é 12 Chegou a eleição, tá na hora de votar Em Humberto e Faustino, pra cidade melhorar Nosso povo já cansou, tá na hora de mudar Humberto Leite, pra prefeito, nesse você pode confiar Humberto Leite e Faustino, é com eles que eu vou Com o apoio do povo e a força do beijo Já foi, chegou a hora da mudança Dessa vez é pra valer Com Humberto Leite, essa cidade vai crescer Agora é 12 pra valer Humberto Leite, eu vou votar Agora é 12, 12, eu disse 12, 12 Humberto Leite, pra governar Eu voto 12, 12, eu voto 12 No 12 eu vou votar Em Humberto Leite, eu vou votar Agora é 12, 12, eu disse 12, 12 Humberto Leite, pra governar Eu voto 12, 12, eu voto 12 No 12 eu vou votar Agora é 12 Vai abrindo caminhos, conquistando corações Vai levando esperança, anunciando soluções Vai quebrando barreiras Vai quebrando barreiras, vai seguindo Vai vencendo, vai vencendo Eu sei que vai, vai que o povo está contigo Vote no 12 agora, esse é o voto da vitória É com ele que eu vou Humberto Leite, eu vou votar Humberto Leite, meu prefeito O voto livre de verdade Beijo, a glória, a juventude É liberdade Agora é 12 Vote no 12 agora É o 12 com certeza É o voto da vitória O meu voto é doce É o voto da vitória É o voto da vitória Foi muito bom Hoje eles estão fazendo um grande comício Nossos candidatos a vereador Puderam expressar as suas ideias para todos E com certeza cada um de vocês irão escolher entre eles Os candidatos de vocês É importante que o candidato que vocês vão escolher Sejam candidatos afinados com Humberto Leite Para que a gente possa fazer uma boa administração Porque a importância do vereador é vital para todos nós Quando fui prefeito naquela oportunidade de 15 vereadores Eu tinha 11 comigo E isso facilitou muito a nossa administração Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus Hoje alguns oradores falaram aqui Do medo que os nossos adversários estão tendo Eles estão realmente demonstrando desespero Eu já estou até consultando alguns analistas Para saber porque Ainda faltam 40 e tantos dias de campanha E eles já demonstram um terror muito grande pela derrota Porque eles não querem perder a mamada Na qual estão acostumados a viver nesses últimos 8 anos Ninguém quer perder aquela oportunidade de trocar de carro todo ano Ninguém quer perder aquelas obras pajutas a preços de ouro Que estão sendo realizadas aqui nesta cidade O nosso lixo fez um contrato A empresa compra Fez um contrato de 20 anos O que nós consideramos um absurdo Porque 20 anos Quando normal para esse tipo de serviço São 10 anos apenas Então muita coisa está acontecendo ali por trás das portas da prefeitura E é o que o povo todo dia nos pede nas ruas Não foi diferente hoje O Beto Leite Vamos vencer e vamos ver o que realmente está acontecendo lá na prefeitura Como é que uma prefeitura que arrecada 14 milhões de reais Paga 3 milhões e meio de folhas de funcionários E qualquer obra que nós vemos nesta cidade São obras realizadas com recursos do governo federal ou estadual Algo está acontecendo Algo está acontecendo E vocês haverão de nos dar oportunidade A minha Faustino Que a partir de 1º de janeiro Querem lembrarmos nesta caixa preta da prefeitura E vermos o que realmente está acontecendo Meu querido povo Mais um desabasso Durante todos os dias das nossas visitas Eu vejo funcionários públicos municipais Assustados Se escondendo Sem querer abraçar o Beto Leite Como eles desejariam Porque aqueles que lá estão Não gostam de gente Eles gostam de pisar em gente De humilhar gente De fazer gente sofrer E é este Que está aqui o Beto Leite Faustino E a partir de 2013 Irão tratar vocês Como vocês realmente merecem Com muito amor Muito carinho E acima de tudo Muito trabalho Pelo povo de Santo Antônio de Jesus Amanhã é doze Amanhã é doze Amanhã é doze Amanhã é doze Meu povo E é o que nos faz Que bom Amanhã ninguém Santo Antônio de Jesus Irá esquecer doze Ninguém irá esquecer do seu papai E o Beto Leite abraça a cada um dos papais De Santo Antônio de Jesus Espero o voto de vocês No dia 7 de outubro Para que Santo Antônio realmente Inicie uma nova jornada Não olhe para trás Porque o que virá acima de tudo É muito progresso Muito desenvolvimento E muito trabalho Para os jovens dessa cidade Muito obrigado Muito obrigado Um beijo no coração de todos vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Meu querido povo de Santo Antônio de Jesus Eu amo vocês Eu amo vocês